Você já parou para se perguntar como o seu pai interfere na sua vida de trader? Quantas coisas que você não aprendeu do seu pai e você gostaria de ensinar aos seus filhos? Como é que eu vou passar alguns desses meus valores adiante? Eu fico me perguntando muito como é que eu trabalho esses valores do trading, que cara, tem muita coisa boa que o trading desenvolveu e me ajuda a refletir para a minha vida. Assim como teve coisas que eu trouxe na minha vida e me ajudou a progredir no trading. É a semana do dia dos pais e talvez a paternidade trouxe muito desse pensamento, ou reforçou isso e já vinha crescendo dentro de mim. Fala traders, seja bem-vindo a mais uma semana especial na nossa conta real. Semana essa que é a semana do dia dos pais, né? E o nosso assunto de hoje tem muito a ver com isso. Se você lembra bem, no nosso último encontro eu estava falando sobre como o mercado influenciou alguns dos meus hobbies, né? E aí eu terminei perguntando, inclusive, será que o hobby é uma coisa séria? Você leva a sério os seus hobbies? Seja lá qual for, né? Aeromodelismo, futebol, acoreofilia, gastronomia, enfim, a gente tem hobbies diversos, tem gente que gosta de automobilismo e por aí vai, colecionar filmes. Qual é o seu maior hobby? Porque pra mim, eu encerrei inclusive falando sobre isso, meu maior hobby hoje é a minha família. Tem aquele cara que gosta de lustrar o carro no final de semana e ele fica pensando em como ele deixa o carro dele mais bonito, como ele dá um upgrade no som do carro, nas rodas e troca a lâmpada do farol. Eu fico pensando como é que eu torno o meu relacionamento melhor com a minha esposa, como é que eu torno a educação dos meus filhos cada dia melhor. Pra que quando eu vá num encontro qualquer, as pessoas olhem e falem poxa, que trabalho legal que você fez com o seu filho, que menino inteligente, que menino educado, que menino comprometido. Assim como quando você vai num encontro, né? E o cara que gosta de carro num encontro de automobilismo e os caras falam, nossa, que carro bem cuidado, que carro bacana, nossa, que joia que você tem. Eu penso muito dessa forma com relação à minha família. Mas acho que antes de falar da minha família, vale a pena voltar um pouco na história e, já que estamos na semana dos pais, né? Falar um pouquinho da minha relação com o meu pai, que talvez tenha sido a minha primeira referência pra ser a pessoa que eu sou hoje. Ou não. Por que eu digo isso? Você já parou pra se perguntar como o seu pai interfere na sua vida de trader? No meu ponto, eu posso dizer que, cara, meu pai, ele nunca me impediu de fazer nada, ele sempre foi um cara tranquilo, me deu liberdade pra eu decidir as coisas. Talvez ele tenha sido até permissivo, né? Talvez ele... Algumas vezes ele deveria ter parado ali, opa, peraí que eu vou te explicar algumas coisas. Isso não aconteceu muito. E também eu devo dizer que meu pai, ele não tem um perfil empreendedor. Ele foi empregado, funcionário a vida inteira. Aliás, na minha família é um perfil, todo mundo ou foi funcionário público concursado ou foi funcionário de alguém. Ninguém, de fato, foi empreendedor e de alguma forma bizarra dentro da minha cabeça, ainda na minha juventude. Eu coloquei na minha mente que eu ia ser empreendedor, que eu não ia trabalhar pra ninguém e que mesmo se eu quebrasse, eu voltaria a trabalhar, juntar dinheiro pra um dia fundar um negócio próprio. Não sei por que raios isso surgiu, mas sempre tive claro na minha mente que eu ia ser, de certa forma, independente. Claro que não se passava pela minha cabeça que eu ia estar aqui hoje trabalhando, mexendo com o mercado financeiro. Uma das coisas que surgiram, um caminho que me pareceu coerente e, felizmente, deu tudo certo. Mas, enfim, pensando um pouco no meu pai, é óbvio que ele foi referência pra muitas coisas e outras nem tanto. E isso me fez levantar alguns questionamentos. Questionamento esse que eu compartilho com você. Quantas coisas que você não aprendeu do seu pai e você gostaria de ensinar aos seus filhos? Veja bem, eu não tô criticando muito. Eu sei que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam, com o que eles tinham nas mãos. Mas eu também não nego que eu, hoje, eu tenho mais recursos. Então, é obrigação minha, inclusive, pra honrar o legado dos meus pais, ser uma versão muito melhor do que eles. Assim como eu espero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Então, cara, o que eu posso passar adiante pros meus filhos e o que não foi passado adiante pra mim? Eu acho que quem é pai, inevitavelmente, se depara com esse tipo de questionamento. Eu acabei desbravando a vida impossível que eu tenho hoje. Impossível no sentido de que, lá atrás, até partindo do ponto de vista dos meus pais, o que eu tenho hoje não era plausível. Como é que alguém vai trabalhar pra si dentro de casa? Não, isso não tem cabimento. Como é que alguém tem qualidade de vida assim? O cara que fica dentro de casa é um vagabundo. E não é bem assim, não é bem assim. Como é que eu vou passar alguns desses meus valores adiante? Eu fico me perguntando muito. Como é que eu trabalho esses valores do trading? Que, cara, tem muita coisa boa que o trading desenvolveu e me ajuda a refletir pra minha vida. Assim como teve coisas que eu trouxe da minha vida e me ajudou a progredir no trading. Como é que eu vou trazer isso do trading pra fora? Essa parte boa. Como é que o trading vai me ajudar a me tornar um marido melhor? Um provedor na minha família melhor? Garantir o compromisso que eu assumi até que a morte nos separe? Eu não sei. Não quero pregar a regra pras pessoas, mas aqui em casa é assim. O casamento é uma coisa muito séria. Não é uma simples sociedade entre um homem e uma mulher. E se as coisas não derem certo, beleza, divorcie, cada um vai pro seu canto. Quando a gente tem um real compromisso e ainda que a gente passe eventualmente por momentos ruins, estamos comprometidos a superar isso. Pra mim, esse é um real significado de um casamento. Por altos e baixos, todo mundo passa. Eu acho que a verdadeira prova é quando você consegue resistir às partes ruins e se ater muito mais ao compromisso do que ao desconforto momentâneo de, putz, cada um pro seu canto e vida que segue. É difícil, tá? É difícil pra caramba. Todo casamento eu tenho certeza absoluta que enfrenta problemas, dificuldades e talvez até mais difícil do que isso. Como é que você se torna um exemplo pros seus filhos? Como é que você se torna um cara de pulso firme? Eu sei que todo mundo quer ser o amigão do seu filho, mas às vezes é muito mais valioso você ser o carrasco ali, o cara que vai dizer não, vai frear, vai se impor contra a vontade dele e fazer valer uma certa hierarquia. É difícil pra caramba fazer isso, cara. É muito difícil. Mas eu acho que eu venho cumprindo bem esse papel. Servir de exemplo, meus filhos nunca vão me ver colocando uma gota de álcool na boca e em seguida pegando um volante pra dirigir. Mas meus filhos não vão me ver agindo de uma maneira totalmente irresponsável. Como eu já agi algumas vezes antes quando eu não pensava nem sequer em ter filhos. A verdade é que as nossas prioridades mudam. Você parou pra pensar quais são as suas prioridades hoje? Cara, eu já fui solteiro, já fui um cara que gostava da boemia, gostava de beber, encher a cara, acho que como toda pessoa normal. Eu, por muito tempo, eu vivi pra mim. Só que chega uma hora e você começa a se perguntar, né? Essa questão do trading. Trading era pra buscar dinheiro e liberdade pra mim. E como eu falei, você começa a se perguntar, você começa a se questionar. Cara, eu tô me esforçando pra caramba, eu tô ralando, eu tô doando meu tempo, minha saúde. A troco de poder viajar pra fora, a troco de comprar coisas legais, de ganhar dinheiro. Mas será que isso basta? E até que um dia, alguém, não lembro o que, me colocou um questionamento que mudou a minha vida. Você daria vida por todas essas coisas? Você daria a tua vida por dinheiro? Você daria a sua vida por viagens? Você daria a sua vida por conquistas materiais? E pra mim a resposta é muito clara, não. Então por que eu daria a minha vida? Quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu comecei a pensar muito sobre legado. Sobre o que eu deixaria adiante. Mesmo quando eu partisse e continuaria valendo mais do que a minha própria existência. E quando você chega nesse tipo de questionamento, a tua vida dá um salto. Porque você começa a realmente valorizar coisas que vão muito além de você. E você não vive mais por você. Você passa a viver em nome desse legado. Pra algumas pessoas, puxa, vai ser, cara, combater a miséria. Eu daria a vida pra combater a miséria. Eu daria a minha vida pra ter um mundo mais justo. Eu daria a minha vida em nome da minha família e em nome dos meus filhos. Se tiver que trabalhar 20 horas por dia, dormir apenas 4 horas pra garantir o sustento e uma vida digna pros meus filhos, eu farei isso. Então, cara, quando você chega nisso, é bizarro, né? Quando tem uma família, você abre a mão da sua vida pessoal. Você passa a ser o coadjuvante da sua própria vida. E isso é maravilhoso. Cara, isso é maravilhoso. Isso te traz uma força, um engrandecimento tão forte que... Cara, aquele fardo do trading, aquele stop, aquela semana de stop, aquele mês de stop, acaba se tornando uma coisa tão pequena. Porque você tem um propósito muito maior. Você tá construindo tijolo após tijolo, não um murinho, uma mureta. Que simplesmente, sei lá qual é o propósito. Você tá construindo uma capela assistindo. Você tem uma coisa muito grandiosa por trás daquilo. E quando você tem um objetivo grande, uma coisa forte, dificilmente algo te derruba. É engraçado pensar que, a partir do momento que você tira o foco de você, em vez de você se tornar mais fraco, você se torna muito mais forte. E por que eu tô falando disso tudo? Porque todo esse propósito torna você muito mais resiliente no trading. E não foi, coincidentemente, que as coisas pra mim progrediram muito mais. A partir do momento que eu passei a aceitar esse destino pra mim. De querer me casar, de querer constituir uma família. De ter isso como um dos principais pilares da minha vida. Um dos meus principais legados. A parte educacional, o trading, e deixar pra humanidade algo que equivale pras pessoas, também é um dos meus pilares, um dos meus legados. É uma das coisas pelas quais eu vou chegar no fim da minha vida e vou me orgulhar de ter feito. Não simplesmente ter acumulado alguma cifra na minha conta bancária, ou ter comprado algum bem valioso, caro. Eu acho que isso é legal, mas ele te satisfaz momentaneamente. Quando a gente tem um desejo ali, momentâneo, e a gente se satisfaz, cara, em pouco tempo parece que aquilo esvazia. Era igual as noitadas enchendo a cara, é igual quando você compra um relógio bacana e naquele dia é legal, mas passa um mês, putz, é só um relógio. Ou mesmo carro legal, tipo, legal, você curte ali um tempo, mas, sei lá, pra mim pelo menos sempre foi assim, com essa questão de bens materiais, depois de um tempo, putz, perde a relevância. E pela primeira vez, quando eu comecei a focar muito mais nessa questão de legado, os desafios da paternidade, os desafios de um casamento, parece que quanto mais eu alimento, mais aquilo me retroalimenta, mais aquilo me devolve, mais forças aquilo me dá. Mais vontade eu tenho de crescer como um pai melhor, como um educador melhor, como um marido melhor. Então, se tiver uma lição forte sobre isso, é que, em relação ao trading, os nossos deveres, no fim das contas, quando você aprende a sentir prazer através deles, eles são muito mais fortes e resistentes e tem muito mais longevidade do que os prazeres imediatos. E aí você me pergunta, pô, Sassaki, você não sente vontade de estopar, de segurar um stop? Cara, sinceramente, não. Porque quando eu respeito o meu gerenciamento de risco, eu me sinto muito mais capaz, muito mais no controle, muito mais dono da situação. diferente de quando, eventualmente, eu cedia a isso e segurava um stop. Por mais que, no fim das contas, às vezes eu me desse bem, eu sabia que aquilo aconteceu porque eu fui fraco, porque eu fui covarde comigo. Olha que coisa bizarra, né? Fica, então, essa lição pra você refletir sobre isso. É a semana do dia dos pais e talvez a paternidade trouxe muito desse pensamento, ou reforçou isso, e já vinha crescendo dentro de mim. E acho que a paternidade acabou sendo um reflexo disso tudo. Talvez eu mude essa minha cabeça no futuro? Olha, talvez. Mas o meu palpite é que esse tipo de coisa vem pra ficar. Dificilmente o dever, essa sensação de legado, ela é derrubada por uma outra sensação momentânea. Mas a gente não sabe sobre o futuro. E por falar em futuro, acho que no nosso próximo encontro a gente pode seguir falando um pouquinho sobre o que é o futuro do trading, o que era o futuro do trading pra mim há 10 anos atrás. Beleza? Então a gente se vê aí num próximo encontro, numa próxima conta real. Se você é pai, deseja um feliz dia dos pais. Se você tem pai, deseja um feliz dia dos pais aí pra você, pra sua comemoração. E é isso aí. A gente se vê numa próxima. Forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí